Sexta-feira, 9h15 da noite, sexto round reage na área. Tenho aqui comigo meu amigo Renato Rebelo. E Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai desenterrar nessa noite de sexta? Hoje a gente vai ver o início do pesadelo nigeriano Kamaru Usman, talvez uma das lutas mais difíceis da sua carreira do ponto de vista psicológico, porque ele tinha acabado de ser finalizado na última rodada. Mas não adianta aqui não dar spoiler. A gente sabe que deu certo e vamos ver hoje um amasso. E Renato, a gente está aí na cidade de Ralston, no estado americano de Nebraska, para o Victory Fighting Championship 41. Tem aí o Rashid Abdullah, estava 3-4 no MMA, mas está mentindo o garoto. E o cartel dele era 3-6, então ele descontou duas derrotas aí. Do outro lado do cage, o adversário dele, vocês vão ver, vai aparecer aí Marty Usman. Quem que é Marty Usman? É o Kamaru Usman. É que o nome dele é Kamarudin. E o técnico de wrestling dele na escola não conseguia falar Kamarudin. E aí falou, cara, vou te chamar de Marty, fica por isso mesmo. Ele estava 1-1 no MMA e vinha da única derrota da carreira dele, como você disse, Renato. E não tem desenrolo, cara. Não começou, nessa época, era wrestling futebol clube. E com 5 segundos, o coitado do Rashid Abdullah já estava no chão, né? Para quem nunca viu o Kamaru Usman pessoalmente, eu já vi. O bicho é grosso, parece um bloco de concreto. Ele não é muito grande, tem 1,83m de altura, mas é muito forte fisicamente. Aquela pessoa que no meio da multidão chama a atenção. E nessa época, ele era basicamente um lutador unidimensional, um wrestler. Foi campeão da segunda divisão da NCAA, que é onde estão contidas as faculdades menos... As faculdades um pouco menores, né? Nas grandes faculdades, fazem parte da primeira divisão, o Usman era de uma faculdade menor e foi campeão. Chegou até a treinar com o time olímpico dos Estados Unidos e lá conheceu o Ben Askren, Daniel Cormier, Henry Cerrudo e companhia. Mas hoje em dia, ele não gosta de ser chamado de Marty, né? O Ben Askren e o Kobe Covington, quando chamam ele de Marty, ele fica bravo. É, ele não é muito fã disso. Ele que mudou para os Estados Unidos aos 8 anos de idade, né? Nasceu na Nigéria, mudou com a família aí, os dois irmãos, o pai e a mãe, para os Estados Unidos aos 8 anos de idade e lá começou a treinar wrestling e, pelo visto, também começou a tomar gosto por amassar pessoas, né? Como está fazendo agora aí com o digníssimo Rashid Abdullah. É, e aqui a gente vê a imposição física, né? Que o Rashid Abdullah, absolutamente amassado, já com cara de choro, rezando para todos os santos, né? A diferença de força. O que o Abdullah poderia pensar ali é o seguinte. Bom, massa muscular cobra oxigênio, já diria aquele bobalhão do YouTube. Então, o Kamaru Usman, que é muito forte esse cara em cima de mim aqui, ele vai cansar, né? Mais um minutinho, ele para de bater. E aí, eu viro essa luta e sou um grande herói. Mas a má notícia é que ele não cansa, não, Carrano. Não cansa. E tem um detalhe aí também, Renato, que eu acho que é importante frisar, que é o quê? Esse cage, ele é quadrado, né? Ele tem um formato um pouco diferente, estranho aí. Ele é meio que um ring cage. E aí, ele dá um canto bem grande, né? Para o Rashid Abdullah ficar ali, sendo completamente bulinado, né? Ele está sofrendo ali bastante nas mãos do Kamaru Usman e não tem para onde correr. Se fosse um octógono, às vezes poderia tentar um all-walk, alguma coisa assim. Mas está difícil ali. O Usman não está dando espaço para ele. Começou a falar pedindo clemência, né? Basicamente pedindo clemência. Nessa época, o Usman morava na casa do Rashad Evans, né? Dormia no sofá do Rashad Evans. Essa transição, ele estava meio quebrado de grana. E o Evans, que era campeão do UFC, meio pesado, foi o grande padrinho. Mas você nota como o Usman está fazendo aquela algema da Gestani, né? De segurar um punho com um braço e bater com o outro. Terrível a situação do Abdullah, né, Carrano? Que gosta de bater em promotor. É isso que eu ia falar. Se eu fosse o Kamaru Usman, talvez eu faria o que ele está falando. Porque o Abdullah, ele foi preso dois anos depois dessa luta aí. Porque ele agrediu um promotor de eventos. Parece que o cara estava devendo ele. Eles se desentenderam. O maluco tomou 16 pontos na cara. Perdeu aí uma obturação do dente. O negócio teve feio. E o Abdullah acabou sendo preso. Mas continuou no MMA, né? Não teve muito problema também depois disso, não. É feio está a situação do Abdullah, né? Não consegue respirar. O Usman, basicamente, é impressionante. Cinco segundos que ele ficou em pé, Renato. A chaluta inteira. Esses dois agora e os três no início só. O resto é ou costas ou o peito no chão. É a diferença física de força, né? E não só a técnica do wrestling, mas de pujança, de disposição. É muito grande. É um atleta aí de alto nível que treinou. Acabou, né? Atleta de alto nível que treinou com a equipe olímpica americana. Olha as costas do animal, né? Então, o Abdullah aí, coitado, tá adivinhado. Tá feliz que perdeu, né? Acabou a luta e tá bem. E, Renato, vou fazer uma justiça aqui. Que é uma coisa que raramente a gente faz. Esse árbitro parou a luta na hora certa, hein? A gente tá muito acostumado a ver árbitro que gosta de ver sangue. Esse aí, ele percebeu bem a hora que o Rashid Abdullah já não tava aguentando mais. É, e você nota que o Usman, ele é patrocinado por essa marca de fightwear, né? Que parece uma bolinha com chifrinho. É a Jacob, uma marca que não existe mais. Que era do Glenn Robinson, né? O fundador da Black Zillions, fundador dessa marca de roupa. Que foi um cara que investiu muito no MMA. Criou essa equipe, né? E o Usman, desde o início, ele foi trazido para ajudar o wrestling desse pessoal. E aí, acabou desenvolvendo nesse grande lutador que a gente conhece hoje. E, Renato, o Rashid Abdullah, que também é conhecido como The Black Spartan, né? O espartano negro, também não teve uma carreira muito melhor do que ele teve nessa noite aí contra o Kamaru Usman, não. Ele tá 5'14 no MMA nesse momento. Pode ter acabado a carreira, porque ele lutou pela última vez em 2019, mas a gente não sabe, né? Não vou aposentar o cara. O fato é que ele tem ainda, além dessas 14 derrotas, mais duas no Amador. Ou seja, como eu falo, né? O cara, a burrice e a persistência, elas não caminham muito bem lado a lado, né? Deveria ter um pouco mais de parcimônia aí o garoto. Deve ter as qualidades, não tão muito bem elencadas. Já o Kamaru Usman, por outro lado, esse aí persistiu e persistiu bem, porque não perdeu mais desde então. Ganhou três lutas em dois anos. Acabou chegando ao UFC pelo TUF, Black Zillions contra a TT. No reality show, ele ganhou duas lutas de exibição. Depois disso, ele ganhou contra o Raider Hassan no Tufinale. Entrou no UFC, ganhou tudo o que viu pela frente. O resto é história. Conquistou o título, que agora ele coloca em jogo no próximo dia 13, contra o brasileiro Gilbert Durinho, Renato. É verdade, Carrano. E esse sexto round de reádio foi um oferecimento do Luan Valeriano, um Restaurant All American membro aqui do clube de canais do sexto round, que tá concorrendo às nossas camisas, a prêmios extras. Também participa do nosso conteúdo. Assiste minha aula sobre comunicação no final do mês. Se você quiser, assim como o Luan Valeriano, patrocinar o sexto round, mais conteúdo de MMA pra vocês, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E o sexto round de reádio, semana que vem, vai falar sobre a segunda metade da luta principal do UFC 258. Gilbert Bunz, o Durinho. Vamos ver o Durinho entrar, Carrano, numa das suas primeiras lutas de MMA. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos.